Muitos não sabem, mas o Brasil já teve um presidente negro E nessa história vemos o racismo apresentado de duas formas A primeira está no fato de que muitos brasileiros sequer sabem disso Até porque Neil Peçanha foi retratado diversas vezes como um branco Através de efeitos na fotografia O outro racismo está no fato de que o país já teve 38 presidentes E apenas um era negro É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinocina de Paris Aqui no Outro Lado da História eu já falei em outro episódio Como foi o governo de Neil Peçanha Mas agora mostrarei como foi a trajetória dele Neil Peçanha nasceu em 2 de outubro de 1867 Em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro É descendente de uma família nobre do norte fluminense Inclusive com trajetórias políticas na parte da família materna Só que apesar disso viviam de forma humilde no Morro do Coco Até se mudarem para a capital Lá ele concluiu o secundário e em seguida viajou para São Paulo Mais tarde ele se formou em direito pela Faculdade de Direito do Recife Na sequência retornou a Campos onde exerceu a advocacia e também o jornalismo Era muito engajado na luta contra a escravidão e também pelo fim do período imperial Tinha uma proximidade com as ideias do liberalismo Mas também uma compreensão dos problemas econômicos e sociais históricos do Brasil Nesta época já havia conquistado uma certa popularidade no meio político Mas mesmo assim a família de sua esposa, Anita Belisario Nunca o aceitou exatamente por causa do racismo Com a República ele foi eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte Pelo Partido Republicano em 1890 Na sequência teve dois mandatos como deputado federal do Rio de Janeiro Entre 1891 e 1903 Em 1903 ele é então eleito presidente do estado do Rio de Janeiro O que seria equivalente ao posto de governador Com um governo muito elogiado Foi chamado então para ser vice-presidente na chapa de Afonso Pena Durante seu mandato como presidente do Rio de Janeiro Teve como principal decisão econômica a diversificação da agricultura Embora não tenha deixado de apoiar o café Além de também apoiar a implementação das indústrias E em 1906 foi responsável também por criar as primeiras escolas técnicas No estado do Rio de Janeiro Nilo Pessan e Afonso Pena então venceram a disputa das eleições Mas Afonso Pena morreu em 1909 Faltando pouco mais de um ano de mandato Com isso Nilo Pessan assumiu a presidência e governou por 17 meses Tinha como lema paz e amor Foi inclusive durante o seu governo Que foi criado o Serviço de Proteção ao Índio Prosseguiu com o projeto de expansão da malha ferroviária do país Com a construção de estradas de ferro no Nordeste, Sudeste e Sul Ainda reformou os correios e telégrafos Além da criação de escolas de aprendizes ativos Que funcionavam como as escolas técnicas Hoje qualificando a mão de obra Nilo Pessan era bom orador E discursava com frequência pelas praças da cidade É considerado também por muitos biógrafos o primeiro presidente no Brasil de caráter popular Com o fim do mandato, ele se afastou temporariamente da política e até saiu do Brasil Retornou somente em 1912, quando foi eleito senador pelo Rio de Janeiro Dois anos mais tarde, venceu novamente para ser o presidente do Rio de Janeiro Embora tenha tido bons trabalhos na política Teve muita dificuldade nesta disputa Tendo que percorrer todo o estado Fazendo comícios e passeatas em diversos municípios Ele então conseguiu vencer Mas colocou em ação um programa não muito popular Com o estado mergulhado em dívidas Ele elevou impostos estaduais E suspendeu as verbas para algumas áreas Como saúde e educação Nilo Pessan não chegou a concluir o mandato Se anunciando em 1917 Quando então foi nomeado para ministro das relações exteriores Em 1922, lançou-se candidato à presidência Mas acabou derrotado por Arthur Bernardes Durante o período que esteve na política Nilo Pessan quase sempre foi retratado nos jornais ou em charges como um branco Nilo Pessan faleceu em 1924 Então é isso Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando Tem mais Outro Lado da História por aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!